Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no Far Cry 4, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, beleza? E galera, no vídeo passado a gente recuperou os nossos postos avançados e também a gente resgatou alguns reféns, né galera? E também a gente pegou esse posto avançado aqui, que foi insano, galera, pegando esse posto avançado. Mano, esse ali é carro inimigo, hein? Olha os capangas do pagamin, mano, passando aqui e eles não atiraram, milagre, hein? Mas é isso, galera, vamos continuar nossa jornada aqui então no Far Cry. Cuidado com o que, gente? Do nada começa uma troca de tiro aqui. Ah, tá. Mata os dois ainda, mata os dois. Nossa, o leopardo. Já bora recarregar. E, leopardo. Matou, foi já. E já tinha matado ali, ó. O leopardo ia matar esses dois capangas aqui do pagamin. Beleza, vamos montar esses caras aqui. Olha a escopetona. Galera, eu tô quase pegando a escopeta, mano. Eu tô coçando pra pegar a escopeta. Eu perco essa arma que eu tenho? Olha isso aqui, mano. Glá, gláu. Nossa senhora. Na verdade, eu tinha que desbloquear mais espaço no meu inventário, né? Dá pra mim carregar a escopeta e uma metralhadora. Vou ficar com a metralhadora mesmo. Tem mais munição. Deixa eu lutear esse carinha aqui. Lutei ele já? Acho que já lutei ele, hein? Beleza. Tem missão pra gente fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem a missão H e tem a missão B e tem a missão S. Eu acho que eu vou fazer... Acho que eu vou fazer a missão B. Vamos ver se tem algum carro aqui pra gente pegar. Mais capangas, véi. Mano, esses capangas... Eles acham que são o quê? Meu filho, o posto avançado é nosso. Não me atropela, filha da mãe. Deixa eu entrar no carro aqui. Vamos que vamos. Ah, mano. Esse jogo é bom demais. Será que tem como eu marcar aqui no mapa? Onde que é essa missão B? Essa missão B parece ser longe. Na verdade, eu vou fazer a missão que for mais perto, tá? Ó, a missão mais perto que tem aqui, galera... Tinha uma missão aqui que era S. Onde que é essa S? Tá parecendo que ela tá num lugar muito longe, hein? Isso aqui a gente tem que ir liberando as torres de rádio. Que aí vai tirando essa neblina. Ó, isso aqui é Fortaleza, ó. Fortaleza da Yuma. Imagina, mano, pegar uma Fortaleza. Cê tá doido. Nossa, tem muitas Fortalezas, viu, galera? Caraca, eu tô muito cego. Eu não tô vendo essa missão S. A cegueira já batendo aqui em mim. Ah, não. Essa missão S tá muito longe. Galera, vamos fazer essa missão H, pode ser? Deixa eu marcar aqui, ó. Beleza. A gente já liga o piloto automático já. E vamos que vamos. A gente já liga o pronunciamento do Ministério das Relações Públicas e Amorias Social. Desliga esse rádio. Ó, já tem uns capangas aqui na frente. Vamos tomar cuidado. Ah, outra coisa que eu quero olhar junto com vocês aqui, galera. Habilidades. Eu tenho habilidades pra desbloquear com certeza, né? Quantas que eu tenho? Ah, eu tenho dois pontos. Mano, eu queria muito liberar inventário. Eu acho que é a minha habilidade. Morte de baixo. Knockout de arremesso de faca. E esse aqui é o quê? Treinamento de dispositivo. Nossa, não tem nada em relação ao inventário. E esse aqui é o quê? Knockout de pistola. Sabe o que eu tô achando? Que a mochila, galera, a gente aprimora ela. Pegando os itens. Ó, eu vou pegar essa aqui. Eu já tenho essa aqui. É a knockout de arremesso. Seringa de cura. Nível 2. Vamos liberar essa seringa de cura, então. Ok. Criação aqui, ó. Olha a mochila. Ingredientes de pele. Pele de barral. Bolsa de munição. Bolsa de munição. Guardar arma. Três pele de lobo tibetano. Carregue uma pistola e uma arma de qualquer tipo. Interessante, né? Já vai ajudar demais. Carregue até 500 mil. Carregue até 60 itens. Kit de seringa. Carregue até 4 seringas. Bolsa de munição pesada. É, galera. Na verdade, a gente precisa disso aqui, ó. Precisa de três pele de lobo tibetano. Tô precisando, né? Que aí a gente vai poder carregar uma pistola e uma arma normal. Ah, mas esses caras aqui vão trocar tiro comigo. Eu não quero trocar tiro com eles, não. Nossa senhora. Continua acelerando. Continua acelerando. Já era. Ai, caraca. Vai, piloto automático. Mano, o piloto automático quase que me joga dentro da água com o carro. A gente vai caçar esse lobo. Eu vou tentar caçar esse lobo hoje, na verdade. Nossa, vai ser muito bom a gente aprimorar a nossa mochila, né? Pra carregar as armas. Três peles. Eu só tenho que conferir o nome do lobo. É um lobo diferente. Não é um lobo comum, não. Mas vamos fazer essa missão H primeiro. Depois que eu fazer essa missão H, a gente já vai e tenta caçar os lobos, beleza? Acho que é aqui, né? A gente perdeu? Pô, cara, não é possível que a gente acabou de perder o agito. Nos conhecemos? Cara, eu sou a cavalaria, cara. Ia aparecer aqui como a porra do Clint Eastwood. Meu nome é Han. Ouvi falar de você, cara. Pegando nomes, escrevendo cheques por arrebentar geral, cara. É por isso que eu tô aqui. Porque com nós dois juntos. O Caminho Dourado não vai saber o que os atingiu. Na força deles! Nós somos o Caminho Dourado. Cara, eu não entendo o que você fala. Eu não falo a sua língua. Acho que você queria dizer que o Exército Real não vai saber o que os atingiu. Veja, nós somos do Caminho Dourado. Cara, sério? Esses caras estão me olhando torto por causa das coisas que eu disse sobre o Caminho Dourado. Então isso faz sentido. Ok. Plano novo, então. Cavalaria preventiva. Isso mesmo. Se precisar de ajuda, é só ligar. E a gente entra com tudo ajudando. Eu e os brothers do... Caminho Dourado. Brothers do Caminho Dourado. Isso aí. Eu e você, cara. Os mais novos gêmeos de tatuagem. Isso aí. Vivendo ao extremo. Toca aqui. Bum! Eu virei batata frita e você continuou batata. Tudo bem. Você é meio lento também. Mas chegou aqui, então tenho meu respeito por isso. Te vejo por aí, certo? Certo! Vamos lá, brother do Caminho Dourado. Uh! E esse aí tá doidão. Tá. Tá bom, então. Beleza. Jogo Cooperativo. Para jogar o modo cooperativo, segure V para abrir a roda. Escolha convidar amigos. Beleza. Emblemas de armas de aluguel. Armas de aluguel são rebeldes do Caminho Dourado que podem lutar por você. Você precisa de emblemas para chamá-los. Para obter emblemas, complete eventos de karma. Destrua... Mano, isso aqui a gente viu já no vídeo passado. Ah, mano. Então, essa não era meio que uma missão, né, galera? Ia só apresentar aí os rebeldes do Caminho Dourado. Agora sim. Vamos lá para a missão S, então. Deixa eu desligar essa rádio. Eu tô perto desses lobos. Ó, eu preciso... É lobo tibetano, tá? Lobo tibetano. Onde que a gente encontra esse lobo tibetano? Ó, tem esse lobo aqui, ó. Na verdade, é um Dooley. E não tem nessa região. A gente vai ter que liberar as torres, galera. Para poder achar esse lobo. Ah, mano. Sacanagem, hein? Barral. Sambar. Infelizmente... Peles no menu de criação. Animais nessa região usam suas peles no menu de criação. Animais também soltam iscas quando abatidos. Tá, isso a gente sabe. Mas esse aqui é um Dooley. Não, galera. A gente vai ter que procurar esses... Esse lobo... Depois... Que a gente liberar as torres de rádio. Na verdade, tem até uma torre de rádio aqui, ó. Eu acho que eu vou tentar já... Desbloquear ela. Acho que até por aqui, ó. Vamos seguindo essa trilha. Nossa, na verdade, tá longe essa torre, hein? Sai da frente! Sai da frente! A torre aqui! A torre aqui! Ai, 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 ai! Beleza, já vi um lusso ali, não é? Beleza, galera. Vamos pegar essa torre aqui. Mano, vamos pra cima deles, então, hein? Será que só tem esses dois inimigos? Acho que deve ter mais outro lado. Vou passar aqui por trás, aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Eu pedi por uma patrulha a eles, em vez de ir pra casa. Porra, o pássaro do superto é louco. Não, 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 não. Parece que tá chegando mais inimigos, hein? Mais inimigos chegando ali, ó. Caraca, mano, acabou a minha munição, é sério isso? Ah, tá de sacanagem. Galera, minha munição acabou, mano. E tá vindo reforço, tá? Eu vou subir na torre, deve ter munição lá em cima. Caraca, eu quero me... Filha da mãe, mano. Bora, 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 bora. Foge, foge, foge. Nossa, deu ruim pra mim. Beleza, eu tinha seringa aqui. Mano, que merda, galera. Minha munição acabou na hora errada, velho. Pega a munição, pega a munição. Peguei, 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 peguei. Carrega, mano. Tem gente aqui dentro? Eita, nós. Deve ter muita munição aqui. É, galera, peguei um pouquinho de munição aqui dentro. Torre é nossa, né? Parece que eu matei os inimigos aqui já. Beleza. Tá, agora eu preciso subir. Será que dá pra subir aqui? Eu acho que não dá pra subir aqui. E agora, mano? Onde que eu subo? Deve ser lá dentro mesmo. Eu acho que deve ser aqui dentro, ó. Nessa porta. Aqui, ó, a escada. Toma a escada, mano. Só faltava essa. O carinha não quer subir a escada, não. Aí. Eu achei que já ia até bugar. Beleza, vamos subir aqui, ó. Eu tô pegando essas torres. Essas torres a gente tem que pegar, mano. Porque isso aqui vai ajudar muito a gente aprimorar o nosso inventário. Ai, caraca. Quase deu ruim ali agora. Armadilha aqui, ó. Ai, meu Deus. Quase que eu caí lá embaixo. Tem que subir mais, né? Chegamos aqui em cima já, galera. Beleza. Hoje, por que que não tá dando opção? Ah, tá. Nossa, segunda torre, galera, que a gente pega. Ah, mano. Isso aqui é muito nostálgico, galera. Localização descoberta. Casa de Brabim. Quarto triste de Satcheus. Toca de Tigre. Olha o Tigrão lá dentro. Bom que agora a gente já sabe onde tem Tigre. Beleza, mano. Ah, com certeza, galera. Olha, ganhei uma pistola. Nossa, eu joguei o kit médico longe, mano. Meu Deus do céu, só eu mesmo. Vocês viram isso, galera? Olha, tem habilidades pra desbloquear. Vai na habilidades. Deixa eu ver. Ah, só tem um ponto, né? Treinamento de dispositivo. A velocidade de ferramenta de reparo é aumentada consideravelmente. A câmera mostrará, você vai perguntar e você definir o ponto da área. Ok. Esse aqui também é só um, né? Não, na verdade, esse aqui... Ah, esse aqui é só um. Algo móvel. Mire e dispare qualquer pistola enquanto move um corpo. Essa habilidade pode ser interessante. Apesar que a gente não vai mover tanto corpo, né? Coletor. Você habilidou o suficiente para pegar o dobro de folhas de cada planta. Olha, interessante. Mas eu vou pegar esse aqui. Ok. Tem uma caixa de armas aqui, ó. Pegamos absorvente e mostila quase cheia. O que eu vou fazer? Acho que absorvente deve dar pra vender, né? Beleza, vamos usar tirolesa aqui. Pronto, galera. Vamos ver aqui o que liberou no mapa? Vai sair essa fumaça branca, mas a gente... Olha o lobo, o lobo... Lobo tibetano! Eita! É hoje que a gente já consegue expandir o nosso inventário de armas. Mas primeiro, vamos fazer a missão S, galera. E essa missão S tá em um local inimigo, hein? Tomar bastante cuidado. Eu tô precisando de munição, na verdade. Vou dar uma luteada nesses corpos aqui. O inventário já tá cheio. Eita! Bora pra missão S, então. Mais uma torre que a gente conseguiu pegar aqui com sucesso. E pegando essa torre, a gente pegou a localização do lobo tibetano. Eu acho que é assim, né? Que eu pronunciei o nome do lobo. Quer dizer... Eu acho que não é assim que eu pronunciei o nome do lobo. Não deve ser lobo tibetano. É muito estranho. Deve ser lobo tiberano. Que isso, gente? Macaco. Macaco selvagem? Eita, poxa. O pau tá comendo ali. Vocês viram o barulho do macaco, mano? Parecia até índio. Deu um barulho muito estranho ali, mas eu acho que é o barulho do macaco. Deve ser macaco selvagem. Fez assim, ó. Bora. Missão é longe demais. 500 metros a distância dessa missão. Vamos que vamos. Agora eu não sei o que o Sabal vai querer fazer. É o Sabal? Tem a Amita. Eu acho que é Sabal que ele chama mesmo. Que é o marido da Amita. Eu acho que a missão da Amita deve ser a missão B. E essa S deve ser a missão... O marido dela. O posto tá avançado ali. O Farquai 4 tem muita coisa pra fazer, mano. Nossa, tem posto avançado. Tem as torres. Tem a caça. A caça desse jogo aqui é algo que me impressiona muito. Você tem que caçar pra poder melhorar seu inventário. Então isso dá outra pegada pro jogo. Bem interessante mesmo. Chegamos aqui nesse acampamento. Vamos falar aqui. Não sei que missão é essa. Acho que é aqui, não? É ele mesmo. Sabal. Sabal. O campeão voltou. Defender aquele acampamento rebelde salvou muitos. Vocês me deixaram numa situação difícil. A Amita teria deixado nosso povo morrer? E pelo quê? Por dados que poderiam ser ou não ser necessários? A escolha era óbvia, meu irmão. É o que o seu pai teria feito. É o caminho dourado. Era o caminho que trilhávamos antes de Mohan falecer. Por isso que tomei as rédeas. Porque conhecia seu pai. E respeitava a visão dele. Onde a Amita se encaixa nisso tudo? Olha, sou o primeiro a dizer que ele merece um crédito. Mas não precisa ter dois líderes. A menos que seja para não fazer nada. Isso foi algo que seu pai me ensinou. Aprenda qual era a motivação dele. E qual é a nossa? Vai até o monastério. Agora ele quer que eu saiba os motivos do meu pai, né? No caso do... E é isso mesmo. Chegue ao monastério. Tchau, jama. Vamos lá. E é longe, viu, galera? Um quilômetro de distância. Eu acho que eu tô quase indo no lobo de uma vez, tá? Porque, ó... É muito fora de mão. É mais fácil a gente vir no lobo. Vem no lobo. Caça o lobo. Depois que a gente caça o lobo. A gente vai. E vai pra esse monastério. Vamos fazer isso então. O que que eu vou fazer? Vamos marcar aqui. Ok. Não sei se vai dar missão pra caçada, né? A gente mudar a rota aqui. Mas eu acho que pode dar certo. Vamos lá. E aí a gente já caça esse lobo, galera. E já melhora o nosso inventário aqui, mano. Porque eu quero carregar mais armas. Senão a gente fica muito limitado. Eu só tenho uma metralhadora só. Ih, vai. Passa por cima. Passa por cima. Nossa senhora. Já foi dois pro saco. Eu quero saber como vai meu sobrinho favorito. Mentira, AJ. É pra quem... Ai, filha da arma. É por aqui, galera. Ah, mano. Tem inimigo aqui. Entra o menino do mato. Cala a boca, velho. Nossa, que pagadinha chata demais. Olha os lobos aí, ó. Tá cheio de lobo já. Meu Deus, eu morri. Isso, 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 lobo. Me ajuda aí. Agora eu vou matar os lobos, mano. Nossa, galera. Tem muito lobo aqui, mano. A gente precisa de quantas peles? Três, né? Teve um que fugiu. Mas eu acho que aqui já vai dar pra gente melhorar o nosso inventário. Deixa eu só me curar aqui primeiro. Opa. Mochila cheia. Impossível procurar. Ah, mano. Não acredito que eu vou ter que descartar itens. Ah, pelo amor de Deus, velho. Táticas coleção. Galera, minha mochila tá cheia, mano. Que bosta. O que é de boa isso? Ai, filha da mãe. Agora acabou a minha munição de vez. Galera, como que eu faço pra liberar minha mochila agora, hein? Sacanagem, velho. Ah, não, mano. Ah, mano. Eu queria descartar alguns itens. Coleção, será? Mochila. Ordenar por mais novo. A gente precisava era descartar algumas coisas, na verdade. Olha isso aqui, mano. Confirmar descarte. É só apertar, galera, que descarta. Mano, eu descartei algumas coisas aqui. Só pra gente pegar três peles. Depois eu vou ter que melhorar minha mochila. Minha mochila não dá pra levar muita coisa. Mochila quase cheia. Calma que eu preciso só de três peles, hein? Mochila quase cheia. Tem um lobo aqui perto, não? Que isso? Parece um passarinho. Deve ter lobo aqui embaixo. Eu matei uns lobos aqui. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Mas não, vou ter que tirar o corpo desse cara daqui. Ele tá bugando em cima do lobo. Caraca, mano. Muita coisa em cima. Esfola ele aí agora. Aí, galera. Já dá pra gente criar. Beleza. Qual que é a próxima? Três peles de tapir malacil. Carregue minha pistola e duas armas de qualquer tipo. É esse aqui que a gente precisa melhorar. Mas o bom é que agora já dá pra carregar uma pistola. Tá bom, né? Melhor que nada. Bora. Agora vamos fazer essa missão aqui. Eu só tô enrolando, né? Eu tô fazendo várias coisas. Que é meio que missão secundária. Pra depois fazer a missão principal. Agora vamos focar aqui na missão principal. Nossa, de novo inimigo, mano. Tá indo em caminho errado. Bora. Eu tô num leve pressentimento que esse carro vai explodir. Deixa eu marcar aqui no mapa. Pera. Isso. Agora eu termino de quebrar o carro. Nossa, eu vou tomar tiro aqui. Vai, 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 vai. Nossa, esse carro já era. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Beleza, vamos que vamos. Acho que hoje a gente fez só uma missão principal, né? Peguei torre. Consegui aumentar aqui o nosso inventário de armas. Agora eu consigo carregar uma pistola. E agora que a gente tá indo fazer a missão. Nossa, eu matei. Ah, mano, sacanagem. Matei os dois, galera. Matei o inocente e matei o inimigo. Meu Deus do céu. Melhorar essa pilotagem aqui. Pra gente atropelar só os inimigos, né? E deixar o povo do bem em paz. Que eu tô atropelando o povo do bem e o povo do mal. Nossa, esse aqui é muito longe. E esse carro só tá piscando a luz vermelha. A qualquer momento ele pega fogo. Na hora que ele pegar fogo, eu já tenho que pular do carro. Mais inimigo, velho. Pior que eu tô sem pistola. Não tem como eu atirar. Cortar caminho, mano. Tem que sair da atrás desse cara ali. Beleza. Consegui despistar ele. Olha, outra torre aqui em cima. Não, vamos focar na missão principal. Senão eu vou ficar só pegando... Pegando torre. Caçando. E hoje não é dia disso. Ó, chegamos aqui na área da missão já. Monastério Chaujama. Chegamos, galera. Aqui é uma área amiga, né? Mais habilidades aí pra gente usar. Vou deixar juntar mais pontos pra gente pegar umas habilidades boas. Olá. Ah, o filho do grande Mohan. Sabal disse que você está pronto para saber o que esperou seu pai. Banashur, deus dos deuses, cantou a existência do mundo. Por isso, nós lhe somos gratos. Agradecemos aos desses por nos darem a vida. Por favor, pegue uma cesta de oferendas. Segura o X pra pegar. Tá, mas pra onde que é que é pra eu ir? Acho que é lá pra dentro. Complete a peregrinação de Chaujama. E aí? Ah, é onde que eu tenho que levar isso? Certo. Tem alguma coisa pra fazer aqui, ó. E roda que é pra girar? Acho que é lá atrás. Não, vai matar o bicho. Coitado da cabra. Somos um povo espiritual. Seu pai entendeu, mas mais que isso, inspirou outros com suas ações. Pense muito no que viu, AJ. Certo. Já posso ir embora? Obrigado. Galera, eu acho que a gente já pode ir embora. Defendo o monastério. Ah, os caras vão atacar aqui, mano. Eu tô sem munição, mano. Sem munição, galera. Que merda. Os caras estão lá na frente. Ai, caraca. Munição aqui, ó. Ó, o cara correndo. O cara correndo, mano. Amém. Sai esses... Nossa, aqui por cima tá vindo um, ó. Por baixo. Nossa, inimigo de todos os lados ali. Já era aquele ali. Mano, pior que eu tô sem munição, galera. Estão atacando os monges. Vão para as portas. Ah, mano. Não tem munição nesse... Caraca, não. Pega aqui, ó. Pega a metralhadora aqui. E eu também preciso, mano. Porque eu tô sem munição. Nossa, esse negócio é muito ruim, mano. Beleza. Agora aqui já foi. Explode, carro. Ah, mano. O carro não explode. Mais inimigo aí ou não? Nossa, pega, pega, pega de novo. Pega de novo. Eu tô sem munição. Tenho tempo, galera. Estou tentando meio que destruir. Nossa, tinha aqui, ó. Vai dar missão fracassada. Ah, mano. Eu não vi, não. Pega a granada. Pega a granada. Nossa, galera. Porque tem o tempo, né? Esses inimigos, eles chegam pra destruir o monastério. E a gente tem que proteger. Só que eu não vi. Tinha um monastério bem aqui do lado pra ser protegido. Vambora, vambora, vambora. Granada vai ser útil, tá? Mas eu não entendi que monastério é esse que tinha aqui do lado. Beleza, beleza. Pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Tô indo, calma, 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 calma. Ah lá, esse que eu não sei. Onde que é isso, véi? Meu Deus do céu, véi. É aqui, ó. Entra lá dentro, entra lá dentro. Filha da... Tá, tá. Agora eu entendi, mano. Não é só matar o inimigo. A gente tem que proteger os negócios. Outro não. Lá dentro, lá dentro tem um cara aqui, ó. Beleza, vai. Tem outro lá dentro. 38 segundos. Ah, mano, eu sozinho também é complicado, véi. 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Sai, véi. Sai, vai, 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 vai. Que merda, galera. Beleza. Agora tem outro lá embaixo. Eu tô preferindo ir na... Como eu posso dizer. Na faca, a gente chega por trás e mata o cara. Esses rebeldes aqui não tá ajudando em nada. A escopeta tá fazendo falta aqui, viu, galera? Cê é louco, mano. Falta mais um, né? 60 segundos. Vamos lá. Vai, meu filho. Metralhadora, pega aí. Pelo amor de Deus. Cadê minha arma? Esse aqui dá, ó. Daqui de cima já dá pra matar o cara lá embaixo, ó. Falta agora só aqui em cima. Menina, tem que ficar subindo, descendo, subindo, descendo. Ai, filha da mãe. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Pega esse cara aqui. Beleza. Nem sei o que que é isso aqui. Esse aqui, ó. Dá pra gente destruir daqui. Ok. Nossa, mano. Cura, cura, cura. Tem seringa. Boa, 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 boa. 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 Filha da mãe. Demora demais pra carregar. Ah, mano. Vai se lascar, velho. Morri. Ah, tinha isso aqui. Vai, 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 vai. Tem que ter calma, tem que ter calma, tem que ter calma. Recarrega isso, calma. Deixa ele carregar. Agora falta só aqui em cima. Mano, acabou já, né? Pelo amor de Deus. Acho que já acabou. Nossa, brotou inimigo demais. O que que é isso? Acabou já. Beleza. Uma troca cultural. Missão completa. Nossa, que missãozinha, viu, galera? Fiquei sambando. Lá embaixo e sobe. Lá embaixo e sobe. Mais pontos de habilidades. Beleza, a gente tem mais dois pontos de habilidades. Ah, eu liberei bastante elefante, né? Mas elefante é pra vida. Isso eu já acho interessante. O que que é isso? Morte por baixo. Nocaute de arremesso de faca. Isso aqui é legal. Nocaute com pilhagem. Recarrega correndo. Aperte X pra recarregar qualquer arma. Nossa, isso aqui tá fazendo falta demais. Já quero. Pelo amor de Deus, galera. Você tá correndo e você não consegue recarregar a arma. O Karma. Complete eventos do Karma. Ou gire rodas money para ganhar Karma. Beleza. Sabal, o exército atacou o monastério, mas conseguia afugentá-los. Graças à Kira, você estava lá, meu irmão. Aquele lugar é simbólico pro nosso povo. E eles precisam ver estabilidade. Seu pai sabia disso. Ele precisava de mais homens como você na guerra. Beleza, né, galera? Missão concluída. Mano, tem alguma coisa pra gente fazer aqui no monastério? Tipo, mexer com armas aqui? Eu acho que não, né? Tem uma missão pra gente fazer a L. A L é aqui? Não, a L é perto daqui, na verdade. Eu acho que tem como a gente fazer viagem rápida, galera. Eu queria muito comprar a arma. Transporte rápido. Não, não, não. Pera aí. Ah, o pior é que eu tô perto da missão, né? Ah, mas não tem problema, não. Galera, eu quero fazer a viagem rápida. É pra mim comprar, né? A pistolinha. Porque faz falta demais. Não dá pra gente ficar só com uma arma. E aí? Segure pra trocar. Ok, ok. Nossa, várias armas desbloqueadas. Eita, 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 eita. Vamos vender tudo. Fazer uma venda rápida aqui. Beleza. Pode vender, venda rápida. Mano, como que eu faço pra vender tudo? Aí, ó. Quero uma mochila vazia. Recarregar munição, 20% de desconto. Primeiro, vamos ver aqui o armamento, galera. Pistola. Agora a gente tem um espaço no inventário pra carregar pistola. Ah, que era aquela metralhadorazinha, hein? Mano, dá vontade de pegar essa metralhadora e pegar uma escopeta. Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu ver as armas que tem. É só essas que são pistolas, né? E essa aqui eu já tenho, ó. É só a gente personalizar ela. Dá pra colocar... Ah, não dá pra colocar a mira, mano. Que pena. Dá pra gente colocar uma camuflagem aqui, né? Qual que é essa? Olha, prata. Gostei. Nossa, 40 mil. Não, não gasta dinheiro agora com isso aqui, não. Tá, galera. Já tem armas desbloqueadas aqui. Só que eu quero pegar uma escopeta, tá? Eu acho que faz muita falta, mano. Vou pegar a escopeta. Isso. Agora eu vou ver se tem como a gente personalizar a escopeta. Caçador feroz azul. Moderno. Nossa, galera. É muito caro. Cara, ela é pretona. Ah, pode gastar dinheiro. Não digo pra isso, não. Dinheiro é muito fácil, não? De conseguir no Far Cry, eu acho. Eu pintei ela. Ela tá... Eu queria colocar essa prateada aqui. Eu achei bonita. Gastando dinheiro com tinta, mano. Skin de arma. Ah, isso é só Samuka mesmo. Beleza. Eu comprei um monte de seringa. Agora é recarregar a munição. Isso aí. Prontinho, galera. Vamos ver o nosso inventário? Agora eu tô de escopeta, hein? Não, escopeta. Mano, eu queria muito uma escopeta. Dá um glá-glá neles agora, ó. Vem o inimigo. Boom. E agora a gente tem duas armas, né? E aí eu tenho essa pistolinha aqui, ó. Que vai substituir a nossa metralhadora. Fechou, então? Ai. Atropela não, filha da mãe. Mas é isso, então. Galera, eu vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu acho que... O que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que vir aqui em criação e conseguir liberar isso aqui, porque eu vou conseguir carregar uma pistola, uma escopeta e uma metralhadora. E depois a gente pode melhorar de novo pra me carregar uma sniper, uma escopeta, uma metralhadora e uma pistola. Então, isso aqui a gente tem que dar prioridade pra melhorar. E outra coisa, mochila. É muito bom a gente ficar melhorando a mochila, porque aí a gente vai poder carregar mais itens, vai poder lutear mais. Acho que tudo aqui, né? Seria bom a gente ficar aprimorando. Eu achei que pra aprimorar os itens aqui era habilidade, galera. Mas não, você tem que caçar e meio que criar a bolsa pra poder melhorar ela. Então, eu achei bem interessante mesmo. Eu nem tava lembrando desse detalhe no Far Cry, galera. Por isso que eu amo esse jogo. O jogo é muito bom. Mas é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode deixar aí... Pistola liberada. Deixa essa frase nos comentários pra eu saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Fechou? Mano, eu vou me esconder aqui que tá tendo uma troca de tiro ali em cima. Mas é isso então, galera. Vou finalizando o vídeo. Falou e fui!